e fala rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo nesse vídeo eu vou falar uma coisa para vocês aqui vocês sabe que eu tava meio subido do canal né fazia tempo que eu não fazia vídeo aqui com a nossa Neo 125 né a motinha ficou meio bem parada há uns tempos aí agora porque eu comprei aquela aquela fãzinha ali vou fazer o vídeo falando do porquê que eu comprei a fã porque teve gente comentou nos vídeos aí falando né pô você tá com a anel aí você comprou a fã por que que você fez isso que não sei o que tá o anel é ruim beleza nossa moto tá aqui tá lá 23.533 anos rodado em seis meses comprei em julho seis sete meses a gente rodou tudo isso aí é isso mesmo então beleza então tá no canal canalzinho aqui certo fazer um vídeo falando para vocês aí ver como que tá a situação dela né as peças que eu já comprei para moto né para precisar trocar coisa e tal então é o seguinte eu vou mostrar para vocês aqui eu falar mais ou menos os valores assim meio por cima olha que eu já comprei dela aqui ó a vela mano original a moto tá com 24 mil eu não cheguei a trocar a vela ainda não mas a vela já tá aqui já ela original da Yamaha certo eu vou falar para mostrar para você a loja que eu comprei vou passar para vocês aqui ó já já tá aqui certo outra coisa que eu comprei que eu comprei no Mercado Livre então a vela custou uns 30 reais não é 40 reais aqui ó a pastilha do disco do freio dianteiro certo e a lona dos freio traseiro né não é original ela marca com a breve tá vendo aqui foi também cerca de uns 50 reais mas os dois o da frente e o de trás o freio certo aqui nessa caixa aqui veio o kit de transmissão né que a polia a correia e os roletes aqui tá aqui embaixo roletinho aqui ó e aqui a parte de trás mas ele tá aqui dentro e os roletes também tá os roletinhos aqui tá vendo os roletes aqui tá vendo isso aqui paguei 225 certo paralelo não é original né aqui tá a brava que é a correia original genuína da Yamaha isso aqui eu paguei muito bem barato cara paguei 160 reais né hoje em dia você for ver aí ela tá aí mais 200 conta eu acho original se for comprar aí certo então por que que eu comprei a correia original e esse kit paralelo né o bom você compra tudo original é porque não muda muito o valor entendeu graças a Deus a essa moto tinha aí cara as peças assim o preço é é um preço bom comparado com a ele é anel não não com a com a com a lead né da burg uma pcx assim peça original é caro para caramba certo mas é o seguinte que eu sempre fiz nas minhas motos na mesa escuta né cara eu sempre comprei correia original e esse é esse kit aqui paralelo porque porque eu já comprei assim montei assim com a correia paralela e eu não não fui muito feliz não cara entendeu não porque correia paralela eu não fui muito feliz não é já aconteceu de subir morro assim e ela começa a patinar porque ela não aguentar entendeu então correia eu sempre procuro comprar a original mesmo que tem muitas marcas boas aí no mercado aí eu particularmente confio é na correia original certo e eu falo para vocês que ó essa moto que com 24 mil rodado aqui agora ela tá tá precisando trocar correia cara porque quando eu peguei essa moto aqui ó eu dava na rodovia aqui ó 110 né eu dava aqui hoje eu peguei um botão abaixada lá achei que a moto dá uns cento e pouco por hora mas ainda que eu troquei os pneus né o pneu bem largão ó que é o pneu da bis eu acho o lápis o pneu de pneu tá vendo eu achei que ela vai dar um mais de 100 por hora ela bateu 90 não foi mais que isso cara então eu tô achando que a correia os kits ele já tá gasto já entendeu que eu nunca mexi certo então é isso aí passando para vocês aí esse vídeo falando de como que tá certo as peças que eu já comprei é como foi para vocês aí correia original o kit de transmissão completo já tá tudo aqui nos freios esse traseiro que eu preciso trocar porque eu troquei o pneu da moto e eu não troquei esse freio aqui o freio tá baixo para caramba ali e a vela original né a hora que precisar trocar a vela e começar a dar um e começar a falhar aí tal eu já tenho a vela original beleza então esse vídeo vídeo para esclarecer para vocês né que a moto tá aqui eu comprei a outra então a moto fica fica muito parada cara aqui em casa certo hoje eu dei uma volta com ela né para para não dar nenhum nenhum problema nela aí então é isso aí beleza galera um forte abraço a todos aí obrigado vocês sempre acompanhando os nossos vídeos aí beleza vamos embora então